Fala galera do nono ano, bom dia, tudo bem? Vamos começar nossa aula de hoje? Infelizmente, continuamos por aqui, por uma tela, continuamos à distância, mas torcendo para isso tudo acabar em breve, né? A nossa aula de hoje, ela vai começar no livro, lá na página 398. Ah, professora, você pulou uma aula, sim. Essa aula que eu pulei, ela será feita por último, ok? Não tem problema, não deixaremos de fazê-la, eu só estou trocando a ordem, tá bom? Então vamos lá. O tema da aula é o seguinte, connectives, que são os conectivos. Os conectivos, eles também são conhecidos por conjunções ou linking words. Para que servem os conectivos ou as conjunções? Elas servem para ligar duas orações ou termos parecidos dentro da mesma oração. Para que devemos fazer o uso das conjunções e dos conectivos? É importante fazer o uso deles para acontecer uma coesão no texto. Geralmente, se a galera de nono ano, quando vai fazer alguma prova aí, né? Para qualquer escola técnica, ou até mesmo ENEM, qualquer vestibular, qualquer concurso que tenha a parte da redação, Quando vocês vão realizar uma redação, vocês são avaliados por tudo. E principalmente pela coerência e pela coesão do texto. E a partir do momento que vocês são avaliados pela coesão do texto, vocês são avaliados pelo uso das conjunções. Para que servem as conjunções? Além delas ligarem as ideias, ligarem as orações, elas conectam o texto, né? E também evitam a repetição do vocabulário. As conjunções, quando vocês fazem o uso, o examinador da prova que vocês estão realizando, Ele está vendo que vocês possuem o vocabulário bem grande, Então, vocês acabam ganhando mais pontos, tá? Como assim, professora, conectar um texto? Um texto, quando nós escrevemos, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Você não pode sair escrevendo um texto de qualquer forma, de qualquer maneira. Esse texto tem que ter coesão, ele tem que estar ligado. A introdução, ela tem que estar ligada com a introdução. Desculpa, o desenvolvimento, ele tem que estar ligado com a introdução E a conclusão, ela tem que estar ligada com o desenvolvimento e com a introdução. Então, como que eu vou fazer isso? Usando os conectivos. Infelizmente, essa aula, vocês precisam dar uma decoradinha, tá? Eu só vou fazer uma leitura com vocês. Quais são os conectivos que nós temos? Conectivo de introdução. Para iniciar frases e apresentar novas ideias. Por exemplo, First of all, to begin with e first. Professora, onde eu vou encontrar esses conectivos? Na página que eu acabei de falar, que é a página 398. Vocês possuem eles, mas lá na página 400 e 401, Vocês possuem uma tabela que está bem mais organizada e com a tradução de todos eles. First of all, to begin with e first. Exemplo. First of all, I would like to thank my parents for the support. Aqui saiu com E, porque o corretor aqui, né? Botou parentes, mas é parents, ok? Então, first of all, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos meus pais pelo suporte. Olha eu iniciando uma frase, olha eu apresentando a minha ideia. First of all. Continuação. Indicam a sequência de uma ideia. Como assim a sequência de uma ideia? Vou continuar com a frase que eu falei lá em cima. First of all, I would like to thank my parents for the support. Besides, I would like to thank my grandparents. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos meus pais pelo suporte. Além disso, eu gostaria de agradecer aos meus avós. Então, olha como eu indico a sequência de uma ideia. Eu comecei aqui com first of all, e eu continuei a frase com besides. O que significa besides? Além disso, então eu dei uma continuação. Tem besides, furthermore, moreover, and then. Besides of it, I would like to eat a cake. Além disso, eu gostaria de comer um bolo. Professora, como é que vai cair essas questões assim? Eu estou entendendo que é para usar para texto, mas como que irá cair em prova? Se nós fizermos em sala? Como que são as questões? Geralmente, eu jogo um dos conectivos e pergunto para vocês. Esse conectivo aqui, ele é de introdução ou é de continuação? Vocês vão responder para mim. Lembrando que, quando eu quiser fazer uma troca, por exemplo, eu dei lá uma frase com o conectivo de introdução, first of all. Eu pergunto para vocês, eu posso trocar esse first of all por first? Sim. Por quê? Porque ambas indicam introdução. Agora, se eu jogo lá na frase, o conectivo then, e pergunto se eu posso fazer a troca do then pelo to begin with. Posso? Não. Porque eles não pertencem à mesma classe. O then é continuação. O to begin with é introdução. Beleza? Vamos lá. Adição. Ele é utilizado para incluir uma informação nova. O famoso and, also as well. I speak in English. Eu falo inglês. Olha agora fazendo uma adição, incluindo uma informação nova. And, Spanish. Eu falo inglês e espanhol. Contraste. Indicar ideias opostas. O famoso but, que é o mais, mais sem ir, tá? Que é o porém. However, instead of. The food was delicious, but too expensive. A comida estava deliciosa, mas muito cara. Então, eu estou indicando aí uma oposição, ó. Tava uma delícia, mas, porém, muito cara. Comparação. Confrontar informações, né? Fazer uma... Comparar informações. Equally, similarly, in the same way. The dollar is high, likewise, last month. Likewise também é um conectivo de comparação que está aí na página 400, tá? Então, o dólar está alto da mesma forma que o mês passado. Exemplificação. Introduzir exemplos. Such as, for instance, for example. We can see some kind of wild animals here. For example, lions and tigers. Nós podemos ver alguns tipos de animais aqui. Como, por exemplo, olha aí. Estou exemplificando. Leões e tigres. Causa. Eu vou explicar o motivo de algo. Eu vou responder a famosa pergunta, por quê? Do it you, because e because of. Lembrando que é usado apenas para respostas e meios da frase. Quando eu faço uma pergunta, eu uso why. I studied a lot. Eu estudei muito. Because I have an exam today. Olha aqui eu explicando. Because I have an exam today. I studied a lot. Eu estudei muito. Por que eu estudei muito? Agora eu vou explicar aqui a causa. Estou explicando o motivo de ter estudado muito. Porque eu tenho uma prova hoje. Consequência. Explicar o efeito causado por determinada situação. Aqui no consequência, eu usei o que está na página 401, que é o conectivo as a result, como resultado. Como resultado, se eu estou falando como resultado, é porque aconteceu alguma coisa. Então, eu vou falar a consequência de algo que aconteceu. O David, ele não estudou. Então, como resultado, né? A consequência disso, ele tirou uma nota ruim. Em, ênfase, destacar informações importantes. Eu quero dar mais ênfase a alguma coisa. As a matter of fact, in fact, indeed. I don't work. In fact, I've never had a job. Então, ó. Eu não trabalho. Na verdade, eu nunca tive um emprego. Olha como eu enfatizei a frase, né? Eu destaquei a informação. E a conclusão? Usado para resumir informações. Vocês fizeram um texto com introdução e desenvolvimento. Agora, na conclusão, você vai resumir tudo o que você falou. Você vai resumir e vai dar a solução para o seu problema. Quando você faz uma redação, é assim que funciona, num texto dissertativo. Então, aqui a conclusão. Usado para resumir informações. To sum up, finally, at last. Exemplo que eu dei aí, ó. To sum up, it's very easy. Então, resumindo, é muito fácil. Isso daqui é óbvio que é uma frase, né? Mas e se fosse um texto? Se vocês tivessem escrito algo, estão fazendo um texto sobre aborto, vai falar sobre o tema polêmico aborto. Vocês irão abordar num texto dissertativo as opiniões e vocês farão por onde o leitor considerar as opiniões de vocês. Vocês irão dissertar sobre o assunto. Então, na conclusão, você vai falar, para resumir, finalmente, né? É isso daí que é a conclusão. Você vai resumir todas as informações que você falou sobre o aborto lá no desenvolvimento do seu texto. Certo? Então, já falamos dos conectivos. Infelizmente, não é matéria de gramática. É uma matéria que a gente vai ter que dar uma decoradinha, tá? Então, eu peço muita atenção de vocês. Vocês irão realizar as atividades da página 398, número 1 e 2. Páginas 401, 402 e 403. Prestem atenção nos números. Não são todas as atividades a serem realizadas. Dá um print aqui nesse pedaço, nessa tela. Salva aí. Qualquer dúvida, me perguntem no WhatsApp, que eu estarei online disponível para vocês. Tá bom? Procedaria a correção. Eu estarei vendo a melhor maneira de fazer a correção com vocês. Se tiver que fazer no grupo, eu vou fazer. Se tiver que mandar o gabarito, eu vou mandar. Ok? Então, bons estudos. Levem a sério. Porque ficar distante já é muito ruim. Estudar distante, eu também entendo que é complicado. Eu também estudo online. Eu também tenho as minhas atividades online e eu entendo vocês. Principalmente quem tem dificuldade de concentração e sente a falta do professor em sala de aula ali presente, né? Então, já é difícil lidar com isso. Então, levem um pouco mais a sério e tentem se esforçar. Tá bom, galera? Um beijo. Estou morrendo de saudade de vocês. Qualquer coisa, entrem em contato.